O treino é melhor depois do jogo, isso aí. Durval! 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 Esse cara é reserva. Esse cara é reserva. Como é que o Durval vem pro jogo hoje? Preparado. Se chutei! Preparado. Preparado. Nem tem ferramenta aí. Por que sem chuteiro? Isso aí é um detalhe. O empresário não trouxe. O empresário não trouxe? O empresário não trouxe. Olha o empresário. É o empresário não trouxe. É o vereador do time aí, Durval. Brincadeira. Agora eu vou comentar que o seu filho... Vai jogar ou vai esquentar banco? Isso! E aí, treinador? Vai jogar. Vai jogar só um pouquinho aí. Ô, deixa eu parar pra você. Olha, filma esse juvenil aqui. Pergunte pra ele por que ele foi expulso nessa final, o que aconteceu? Por que você foi expulso lá no jogo? Porque eu não sou besta, eu não gosto de ficar apanhando na cara. Como é que é pro Durval jogar aqui, ó? E aí, Durval? Opa, pode falar. Pergunta como foi a Turquia, como é que foi a fase na Turquia lá, conta pra nós. Essa resenha do Doug aí, eu não falo não. É resenha dele, isso é resenha dele. Essa resenha aí é dele, é velha essa resenha. É velha essa resenha dele. O Monstrinho foi expulso com 10 segundos de jogo. 10 segundos aí, eu vou jogar dois, é de dois. Não tá pendurado hoje, não? Não, hoje não. Eu ganho, eu ganho. Tem que ganhar bem pra resenhar com esses caras aqui. Ó, Ricoh errou o pênalti no time. O Fred, o Fred! Vencei no celular, tio. Vencei no celular. Vencei no celular. Vencei no celular. E aí, o Fred? E o Robert, como é que foi? Chuteira de salão. Não, não, não. Agora era para fora. Não acabou a luchar! Acabou a luchar, ele não! Estava campeante demais! Nossa, o Tony! Rogner, qual que é a correria que você faz para esse time aí? Ah, eu faço a correria na parte administrativa, troca de horário de jogo, parte técnica, jogo, churrasco, bateio, aceio. Liberação de jogador, liberação de jogador. A única coisa que eu não consegui foi a suspensão. Não, eu porque o cara foi muito juvenil. E hoje é a vitória hoje? Com certeza, hoje é a vitória, para nós. É isso aí. Tá ok? Não é você que escala o time não, é isso? Não, não sou eu. Quem escala o time são os dois técnicos aqui atrás. Lógico que é para nós, não é? Não, vai chegar, vai chegar. Já mandei fazer. Vai ter mais, caralho. Fizemos a parceria com o Agaçá. O Pretinho, agora nós fizemos um uniforme tópico. Há bastante nóis. Você respira, meu irmão. Vai ver, cachorro. Se o que quer chegar agora, o próximo jogo vai ter um uniforme. É, é. Ó, é o seguinte, rapaziada. A gente, primeiramente, aí, quero agradecer a todos aí por estar aqui, né, abandonar suas famílias, seus lares, sua casa. Entendeu? Seus trabalhos, né? Tem alguns aqui que trabalham. Pra nós é uma final. Pra muitos é uma finalzinha. Pra mim, eu vejo como uma final de Copa do Mundo. Porque, assim, a gente chegou até aqui e não foi fácil. Vocês vêm jogar e ir embora pra casa é a coisa mais fácil do mundo. Mas o que ocorre atrás disso é um trabalho da porra. Então, assim, primeiramente, independentemente de ser campeão ou não, a gente já somos campeões que tá na final. Então, assim, o resultado lá vai ser consequência do trabalho. E quem for melhor vai ser campeão. Eu espero que seja nós. Vamos entrar. Quem puder dar um pouco mais, vamos dar um pouco mais. Quem não puder, de igual também. Sou agradecido, porque pra estar aqui, todo mundo deu um milhão, certo? Então, assim, vamos respeitar a opção do treinador. Todo mundo aqui tem condições de jogar. Todo mundo quer jogar. Todo mundo trouxe família, quem não trouxe. Todo mundo quer jogar, certo? Só que os meninos tenham o time na mente, ele vai entrar com o time. Perdeu, ganhou, paciência. Foi a opção do treinador. Errou o gol, vamos aplaudir. Brigar com o adversário, não entre a gente. For pra xingar, vamos xingar os caras. For pra cobrar, vamos cobrar a gente. Certo? Porque um erro grave do nosso time é brigar entre nós. Palavra de baixo escalão, certo? Isso aconteceu em vários jogos aqui no campeonato, ninguém é bom. Todo mundo sabe. Dorval é o mais esquentado, é um baita volante. Dorval, calma. Vamos deixar todo mundo jogar. Porque se chegou até aqui, todo mundo tem capacidade pra jogar o melhor. Certo? Então, assim, pra finalizar e passar a boa palavra aí, agradeço a todos, tá? Façam o melhor, tá bom? Pretendo continuar com o time pra gente brincar. Não nada sério, mas um campeonato de empresa, alguma coisinha do... A gente vai fazer o uniforme do próximo, tá? Quero contar com meus amigos. Quem puder vir, sou grato. Quem não puder, sou grato do mesmo jeito, tá? Agradecer uma pessoa muito importante no time, que ninguém reconhece assim... Vê porque ele não dá cara pra bater, que é o Roger. Porque a gente vem brincar. Na semana ele fica que nem louco aqui. Todo mundo aqui que tá nos bastidores acompanha. E ele pouco joga. Mas é uma peça importante na equipe. Tá bom? Então, desejo sorte pra todos nós e vamos ser campeão, cara. O que eu queria falar aí? Não, que você tem que ver depois. Quer falar alguma coisa aí? O que eu queria falar é o quê? Também queria agradecer a todo mundo por ter vindo aí com nós aí. Porque, que nem o Douglas falou, todo mundo tem família, todo mundo tem uns empregos e tal. Principalmente ele sabe que a maioria falta no emprego pra vir aqui jogar com nós. E isso significa consideração. Queira ou não, ninguém que tá ganhando pra jogar. Então, significa que é uma amizade mesmo. Espero que nós entrem em campo lá, meu, pra honrar essa amizade nossa aí. E vamos ser campeão. Beleza? E os próximos que vêm aí, que nós puder contar com vocês novamente aí. Vamos contar aí, pelo menos pra fazer essa brincadeira com nós aí. Alguém quer falar? Isso, não vou usar meu nome aqui não. É porque a satisfação que tá do lado de vocês aqui, ó. É a maior que eu tenho. E pra continuar o clima de festa depois do jogo, a gente tem que dar tudo aqui. Tem que deixar tudo lá dentro. Se a gente não deixar tudo lá dentro, a gente deixar meia boca e os caras vêm atropelando. Todo mundo sabe aí, todo mundo joga por aí, joga contra. Mas aí, esse time é muito melhor que aquele lá. Mas tem que fazer valer a pena lá dentro. Se ficar aqui no papel, ó. Melancia, Orelha, Denis, Durval, Leandro. Se a gente ficar só aqui dentro do vestiário, vai ficar só aqui. Pra gente mostrar pra todo mundo que a gente é melhor, é lá dentro que vai valer a pena. E outra também, né? O time dos caras não é bobo. Exatamente. Então, vamos entrar. Primeira coisa, a gente tem que ganhar na vontade. Já tem que sair ganhando nisso dos caras. E quando for com a bola no pé, a qualidade aqui, não precisa nem falar, né, velho? Semana passada, a gente já tinha os caras crescerem. A gente fez o jogo e já tinha os caras crescerem. A gente, no final, tomou uma pressão monstra aí. Tomasse um gol ali, ia ser perigoso. Então, o negócio é matar. Se tiver chance, tem que matar do começo do jogo. Inteligência desde o começo. Fernando tá bem pra caramba lá atrás. Ela tá segurando tudo. Mas e aí, quando o momento que ele não puder segurar, o time tem que segurar ele. Certinho, Jô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja em vossa mão. Venha a nós, vosso reino. Chega a frente da vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso da regia da R$8,8. Perdoai a nossa ofensa. Assim como nós perdoamos daqueles que estão pedidos. Não deixeis da indiração. Pai, vai do mal. Amém. Um, dois, três, santificado. Um, dois, três, santificado. Vamos lá.